E vamos dar um pouquinho de assunto, a gente já está com a Débora Oliveira nos acompanhando nesta manhã, um bom dia para você. Bom dia, agora aqui para todo mundo, quem está aí em casa nos assistindo nesse domingão, chuvoso aqui em São Paulo. Chuvoso aqui em São Paulo, viu? Eu não sei como é que está aí na sua cidade. Monde para a gente, inclusive nas nossas redes sociais, você pode participar aqui da CNN, da nossa programação, com perguntas, com questionamentos e dando também a sua impressão, sabe sobre o que? Preço do combustível. Porque nós vamos falar sobre isso agora. A partir de hoje, o diesel fica 2 centavos mais caro nos postos de combustíveis. Essa alta é resultado da volta gradual da cobrança dos impostos federais. Bem, vamos falar sobre isso então, né? Porque parece pouco, mas 2 centavos, né? De grão em grão, a galinha chupava assim, né? Exatamente isso, exatamente isso. Eu acho que é mais ou menos essa pegada, ainda mais aqui no Brasil, né? Com esses impostos que vão fazendo com que a vida nossa fique cada vez mais cara. Debra, até quando esses preços vão subir e de que forma que nós, consumidores, na ponta final, perceberemos, de fato, se esse aumento vai incomodar mais o bolso ou não? Até janeiro de 2024, a gente vai ver essa progressão de retomada de impostos no diesel. E aí, faz muito sentido aquilo que você estava falando de grão em grão, a galinha enche o papo. Porque lembrando que esses impostos, a retomada do Pisco Fins foi efetivada por causa daquele programa do governo para poder favorecer ali a venda de carros novos. Lembra lá aquele programa? Então, para favorecer, para poder conseguir viabilizar aquele programa, o governo antecipou a retomada desse Pisco Fins já a partir de setembro e agora outubro. Vamos ver aqui a progressão de como que serão aí a retomada desses impostos? O presidente Lula, inclusive, em janeiro desse ano, tinha prorrogado até dezembro. Mas para conseguir viabilizar o imposto, o programa foi necessário dar uma retomada, deu uma antecipada nisso. E aí, em setembro, a gente já teve um reajuste de cara de 11 centavos. Aí, esse mês de outubro, a partir de hoje, com mais 2 centavos, a gente passa a ter incidência de Pisco Fins de 13 centavos no preço ali do... Isso do diesel A, que é aqueles que vão para as distribuidoras. E até janeiro de 2024, essa retomada, esse imposto deve chegar a 35 centavos, tá? Isso no diesel A. No diesel B, que é o que a gente vê na próxima tela, que é aquele diesel que tem a mistura do biocombustível, que é o que chega realmente nos postos de gasolina. Em setembro, a gente teve o reajuste de 10 centavos, mais 2 centavos agora em outubro, vai ser de 12 centavos. E até janeiro de 2024, 33 centavos a mais aí no litro do combustível, no litro do diesel, né? Ficando um pouco mais caro. Agora, sabe o que isso é preocupante? E o que mais pode pesar realmente no bolso do consumidor, viu, Jare, ao meu ver, é a partir de meados ali de outubro. Por quê? A gente tem a Rússia sancionando ali, proibindo as exportações do petróleo. Isso pra poder dar conta ali de algumas demandas internas, por causa de algumas distribuidoras, né, por lá. E aí eles vão parar de exportar. Mais de 70% do petróleo que entra no Brasil, né, que vem ali, o petróleo, o diesel refinado, no caso, que vem do Brasil pra poder atender a nossa demanda local, vem da Rússia. Então, a gente tá começando já, as distribuidoras, o Brasil já tá começando a procurar os Estados Unidos pra poder dar conta dessa necessidade que a gente tem do diesel aqui refinado, do petróleo refinado, que não é o que a gente usa, né, o que a gente extrai não é o que a gente usa. Precisa de todo aquele refino. Então, recorrendo aos Estados Unidos, que lá tem o produto mais caro por causa do câmbio, a gente pode começar a ver esse diesel subindo até mais ou menos 40 centavos a partir desse mês de outubro, a partir do meados ali, né, mais ou menos de outubro, quando então as distribuidoras começam a importar o diesel vindo dos Estados Unidos. Então, isso aí pode ser um pouco mais preocupante, além dessa incidência, além da retomada desse imposto do Pisco Fins nesse momento, né, que lá atrás tinha sido zerado pra poder tentar abaixar um pouco ali o preço dos combustíveis desde o governo passado, a gente sabia disso, mas aí então agora a gente retoma isso e com essa história da Rússia pode pesar ainda mais no bolso do brasileiro. Bem, a coisa vai literalmente ficando russa, vai ficando mais difícil. E vai assim, no efeito cascata, né, porque se a gente tem o diesel mais caro, automaticamente os fretes ficam mais caros, aí a gente pode ver as coisas ficando mais caras também no supermercado, e aí vai aquela cadeia ali, né, aquele efeito dominó que a gente chama, viu, Jairo? Aproveitando só sobre essa questão da Rússia, né, porque o que a gente tá vendo, que além de estar em guerra, conflitos já chegando quase no segundo ano, a Rússia também tem que lidar com o inverno, né, as baixas temperaturas acabam aumentando essa demanda do consumo, né. de combustível internamente, por isso também é uma das razões às quais eles vão reduzir as exportações. É um pouco difícil pensar que também, mesmo com a passagem do inverno, tem uma perspectiva, pelo menos a curto prazo, de que a gente possa retomar essas importações, né. Isso porque a gente sabe que muitos países, né, impuseram diversas sanções ali contra a Rússia por causa da guerra, então com exceção daqueles países que apoiam a Rússia, que é a Bielorrússia, tal, que estão ali na redondeza realmente ali da Rússia, com exceção desses países, pra fora mesmo, eles não vão mandar isso, é uma maneira que o Putin tá usando de tentar de alguma forma prejudicar, vamos dizer assim, por não ter esse apoio nessa guerra lá na Ucrânia. Então a maneira que ele tá utilizando é uma ferramenta que ele tá utilizando, que é o petróleo agora, primeiro, como você muito bem lembrou, por causa de uma demanda interna, mas depois aí vai depender bastante de uma questão muito mais de um cenário político devido a toda essa guerra que tá acontecendo na Ucrânia, Jário.